Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Hoje é um dia particularmente feliz para nós, porque hoje, dia 15 de outubro de 2020, nós comemoramos o Dia dos Professores, no ano que foi particularmente desafiador para os professores, porque, neste ano, nós tivemos que sair, então, da nossa sala de aula, para esse mundo público, nós tivemos que sair daquele ambiente que faz parte da vida de todo professor para desafiar a nós mesmos a trabalharmos nesse ambiente virtual. Então, os parabéns para todos os professores que aceitaram esse desafio e que deram o melhor de si para que seus alunos pudessem manter a educação durante esse tempo de epidemia. E, para marcar o Dia dos Professores, nós vamos, então, conhecer a história de um professor que vive com o Março. E, para isso, convidado, o Vitor vai se apresentar. Então, Vitor, dê um pouquinho o que é o Vitor para nós. Boa tarde para todo mundo. É uma grande satisfação estar aqui, nesse canal maravilhoso, nesse canal de amor da Rede Amparo, e ainda mais junto de nossa querida professora Maria Elissa. Uma grande lutadora para as pessoas que têm essa questão do Parkinson. Hoje, tenho que dar parabéns para ela, é o Dia dos Professores, uma grande mestra, porque o mundo realmente precisa de mestres como a professora, dedicada pelo bem das pessoas que precisam tanto, como é o caso das pessoas com Parkinson. Eu fico muito feliz de estar nesse dia, é tão especial no Dia dos Professores, aqui também, porque eu também, como professor, muitos anos trabalhei nessa carreira, isso é o que é a vida de um professor, e o que nós estamos passando agora nessa época de pandemia. Muito prazer, muito agradecido por estar aqui. Vitor, me fale um pouquinho, então, antes da gente começar a sua história com o Parkinson, conte um pouquinho da sua história como professor. Fale para nós, então, o que você ensina, como foi essa sua carreira como professor, quais as alegrias que você teve nessa sua carreira. Na minha carreira de professor, eu só tive muitas alegrias, sou muito feliz, com os 30 anos e poucos que eu dei aula, são os anos mais felizes da minha vida, eu me realicei. Eu sempre sonhei em ser diplomata, sonhei em ser advogado, mas o que eu me realicei realmente era como professor. Me dar uma sala de aula com 100, 200, 300 alunos, uma aula dessas, transmitir, é muito agradável, é muito satisfatório isso aí. Isso aí eu me realicei como professor, eu me realicei como professor, me realicei a minha vida. Hoje eu estou aposentado e estou agora mais do lado jurídico, da advocacia, mas devagarzinho fazendo. Sinto saudade da época do professor, com certeza. Porque quantas pessoas que foram meus alunos, que hoje são médicos, advogados, juízes, pessoas que estão em todas as áreas, e a gente anda pelo mundo, assim, pelo Brasil, a gente encontra essas pessoas. Ah, professor, como vai? Tudo bem? Então, é muito gratificante. Eu fico feliz. A coisa mais bacana que aconteceu na minha vida foi isso aí. E agora temos o Parkinson, uma longa história também do Parkinson, que eu estou convivendo aqui. Muito bem. Então, vamos começar com a sua história com o Parkinson, Vitor. Vitor, nos conto, você se lembra do dia que você teve o diagnóstico de Parkinson confirmado, o médico confirmou que você tinha Parkinson? A questão do Parkinson, realmente, ela já veio há muito tempo atrás, porque já tinha esses sintomas do braço, da perna esquerda, né? E eu vivia sempre com ortopedistas. Ortopedistas faziam infiltração, engessavam, viviam de licença médica, como eu escrevia muito também, escrevia, sentia também esse outro braço, também doía muito, sentia muito cansaço, né? Até que um dia eu estava no Equador, eu sou equatoriano, e estava lá passando as férias. E aí minha irmã dizia, não, vamos lá me acompanhar um médico homeopata que trata, que cuida de mim. E aí ele me diz assim, dê uma caminhadinha. Homeopata, médico. Ele diz assim, o senhor tem esse problema desse cansaço do braço, da perna, isso aí, isso é Parkinson. Eu nunca tinha escutado antigamente esse braço, Parkinson, eu não conhecia pessoas assim diretamente que tivessem Parkinson. Parkinson, Parkinson, Parkinson. Tudo bem. Falei, então eu vou me verificar quando chegar em Brasília, vou no médico e vou verificar. E aí não fui mais no ortopedista, fui no neurologista. Aí eu digo, doutor, estão dizendo que eu tenho Parkinson. se eu verificasse isso aí. Aí ele me passou uma série de exames, porque o Parkinson, tudo faz o diagnóstico por eliminação, para ver se não tinha outras complicações. Realmente. Ele disse que eu deveria começar o tratamento com a levadopa. Aí me passou a levadopa, e eu lembro de outro remédio, que se é a matidão. Então, ele disse assim, olha, você tem Parkinson. Claro que eu já estava mais ou menos já preparado para essa notícia, não foi impactante, não foi nada. Quando contei em casa, disse que eu tenho Parkinson. Mas como eu levava uma vida muito ativa, eu continuei tendo minha vida muito ativa. Então, não houve assim, digamos, um desespero, uma coisa absoluta, absolutamente nada. Até porque, falei assim, bom, se há vários anos eu já estou com esses sintomas, eu tenho que agora conhecer esse tal de Parkinson, porque eu não conhecia nada, absolutamente nada. Aí comecei a investigar, comecei a ler, comecei a saber o que se tratava realmente dessa doença, né? Aí, doença incurável, degenerativa, puxa vida, mas bom. Mas continuei trabalhando, isso aconteceu em 2012. Em 2013, eu já tive o diagnóstico em mãos, realmente em 2013, em mãos, então aí eu comecei a ler, agora vou fazer, mas eu continuei. Até 2016, eu continuei trabalhando normalmente. Porque a partir de 2016, foi exatamente nessa época, dia 15 de outubro de 2016, que eu gravei meu primeiro vídeo, e eu vou contar a história do Parkinson. Aí no dia 16, esse vídeo foi para o YouTube, o primeiro vídeo, quem entrar no meu canal de viver ativo com Parkinson, vai encontrar esse vídeo, a minha vida com Parkinson. Aí eu contei sobre o Parkinson. Aí eu comecei, eu estava entendendo pouco. Como eu passei a ser, naquela época, comecei a ser a advocacia, também me interessei para saber quais eram os direitos das pessoas com Parkinson. Direitos existem, é difícil você ter acesso a esses direitos. e tanto que o meu segundo vídeo era os direitos das pessoas com Parkinson. E aí comecei uma trajetória, porque quando eu peguei a câmera de fotos, a minha ideia era tirar fotos bonitas, porque eu sempre gostei de fazer alguma coisa de fotografias, mas nunca tinha feito. E aí o sobrinho meu, que veio do Equador, tinha uma câmera bonita, e eu me emprestei a câmera, que eu vou fazer o seguinte, eu quero tirar umas fotos, mesmo com Parkinson, eu quero mostrar que eu tiro as fotos sem tremei. E aí comecei a girar fotos, e isso me levou a fazer os vídeos. Me levou a fazer os vídeos. Aí comecei os vídeos. Veja que de lá para cá eu não parei absolutamente nada. Um mês passado, eu produzi 90 vídeos para o canal do Taixin. Claro que eu me aproximei de pessoas que sabiam do assunto, me aproximei do pessoal da Universidade de Brasília, que eu agradeço muito, tenho muita gratidão da Universidade de Brasília, onde eu tive a oportunidade de conhecer a senhora também, o professor Felipe, a professora Lídia, são pessoas maravilhosas que estão lá se doando para as pessoas com Parkinson. E comecei a fazer todas as terapias. E assim começou. Não tive esse trauma. Eu tive um trauma uma vez quando vi que um colega meu, que também teve diagnóstico do Parkinson, ele se matou, se deu um tiro na cabeça. Mas ali eu não vou chegar a esse ponto, não. eu acho que o outro caminho é o outro. A gente pode encontrar outra forma de viver. E assim foi. E, Vitor, e para quem foi a primeira pessoa que você contou que você tinha Parkinson? Você falou que foi no neurologista, o neurologista confirmou e você voltou para casa? Bom, na verdade, em casa, já todo mundo sabia. Quando eu voltei do quadro, já todo mundo sabia se estava de Parkinson, se estava de Parkinson, e eu, quando falei, eu acho que alguém, não lembro, cheguei em casa, estou tranquilo, entrei lá e aí alguém perguntou assim, e aí como foi? Eu falo assim, eu vou. Dizem que eu tenho Parkinson, mas eu acho que nada disso não. Não acredito nisso aí, mas vamos ver. Vamos caminhando. E não se falou no assunto. Eu continuei a minha vida normalmente trabalhando e continuei. e eu acho que não foi assim tão traumático, até hoje é assim. Certo. E, Vitor, se você pudesse voltar para esse dia, para o dia que você teve o diagnóstico de Parkinson confirmado, qual a mensagem que você deixaria para o Vitor naquela época? O que você falaria para o Vitor que estava, naquele momento, recebendo o diagnóstico? É, eu ia dizer, ô Vitor, calma, aqui está abrindo outras portas que você não conhecia, que vai ser muito bom para você. Calma, vai em frente. Tem muita coisa para você fazer daqui para frente. E assim foi. Muita coisa que estou fazendo que eu nunca imaginei na minha vida que estaria fazendo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Hoje estamos aqui conversando sobre o assunto com uma professora maravilhosa, com uma senhora. Isso é fantástico. É fantástico. Por isso que eu digo assim, o melhor dia da minha vida é hoje. porque estou aqui. Esse é um dia maravilhoso. Que maravilha. E, Vitor, me fale, você já falou que você não sabia muito o que era Parkinson. O que você sabia? O que tinha na sua cabeça que era o Parkinson antes de você começar a estudar? O que você... Para de ser a verdade, eu não entendia nada dessas coisas, absolutamente nada. Eu não me assustei porque não conhecia os efeitos dele. Foi acontecendo aos poucos, foi acontecendo, acontecendo, então... Aí eu comecei a estudar. Agora, eu procurava sempre ver as coisas positivas, porque tinha muitos vídeos das pessoas dando tremor, pulando, caindo da cama, que não sei o que, sabe? Há certos vídeos que são muito dramáticos. Isso eu não assistia. Lá no começo, eu não assistia vídeo nenhum de Parkinson. Eu só lia textos, textos interessantes, assim, de cientistas, isso que lia. Mas agora, vídeos, quando eu vi, é um vídeo que mostrava assim. Só fui assistir depois, muito para frente, quando já não tinha mais esse preconceito, essa coisa assim, comecei a assistir um pouco, mas que bobagem, essa pessoa coloca essas coisas trágicas das pessoas, as pessoas se estribuchando, não, não é assim, não, vamos lá, vamos lá. Tanto que todos os meus vídeos, o objetivo é sempre mostrar o lado que você pode viver bem, né? Eu sei o sofrimento de todo mundo, de cada uma das pessoas que tem parte, eu sei o que eu passo, o que eu sei, mas eu não demonstro isso aí, eu encontro formas de superar isso aí. Então, ninguém me viu, e tanto hoje em dia que as pessoas falam assim, você não tem parte, você está bem. Quando me aposentaram pelo parte, falaram assim, você deve ter encanado aí, o INSS aí enganou, porque, como? Claro que os diagnósticos eram todos dos médicos, então, não tinha como pegar. como foi essa sua busca por informação? Como foi difícil achar informação de qualidade? Onde você procurou? Quais as lacunas? Quais as falhas de informação que você encontrou? Como foi essa sua busca por informação? Olha, nós temos a internet, a nossa janela para o mundo. Temos coisas boas, mas também temos coisas péssimas, mas eu fui procurando estudos universitários, estudos de pessoas que pediam quem é essa pessoa, quem é esse que está falando? Na Universidade do Brasília também eu procurava saber quem poderia ter algum conhecimento sobre isso, e aí fui me orientando com informações realmente que serão positivas, informações interessantes, sem alarme nenhum. Isso não me alarma, até hoje não me alarma, a doença não me alarma, não tem o alarme disso aí. porque tantas doenças piores que eles existem. E isso é uma doença que a gente consegue administrar, isso que eu vou administrar, eu falo, seu Parkinson, olha, vamos conversar aqui, hoje pode até deixar você fazer um pouquinho mais de dano em mim, mas amanhã, segunda-feira, é a minha vez. Aí eu vou fazer exercício, vou cuidar da minha alimentação, vou tomar a medicação na hora do seto, seu Parkinson, fica quieto aí. Nos fale então um pouquinho, Vitor, você já começou falando, mas nos fale um pouquinho, então, o que você faz para conviver bem com o Parkinson? Quais os hábitos de vida, suas mudanças de comportamento, quais foram os hábitos que você mudou para conviver bem com o Parkinson? Nessa minha trajetória, buscando estabilizar, buscando qualidade de vida, que foi justamente, como eu lhe falei, na Universidade de Brasília, então, eu participei de projetos, projetos dos estudantes, de professores, projetos que inclusive foram utilizados como para graduação, de mestrado, de doutorado, de pesquisa, e eu participei com todo o empenho, participava, mas com todo o empenho, e tudo ia gravando, registrando, gravando e registrando. Eu passei, por exemplo, fazia um projeto, até um projeto sobre dança de salão, vamos lá dançar, muito bom. Tem um projeto sobre boxe, vamos lá. Tem um projeto sobre musculação, vamos lá. Tai yoga, vamos lá. Aí que foi que o professor que fez o mestrado dele foi sobre o tai chi, dizendo que o tai chi realmente ajudava muito no equilíbrio postural. E realmente foi isso que me levou ao tai chi. Então, em 2017, mais ou menos, eu comecei a frequentar aqui em Brasília, tem um local que se chama Praça da Harmonia Universal, um lugar que eu divulgo demais. Foi lá justamente que o mês passado eu fiz 90 vídeos para as comemorações dos 46 anos desse tai chi. E passei a me dedicar, mas com todo o empenho. O mestre Vuli estava às 6 horas da manhã lá para dar a saulinha. Hoje eu, às 6 horas da manhã, estava lá. Saia às 5h30, 5h40, saia da minha casa, estava lá. Às vezes, ele sozinho lá, eu e ele faziam o tai chi. Então, levava a sério, porque você tinha necessidade, porque eu comecei a fazer os vídeos e mostrar para as pessoas que é possível a gente superar. Então, eu também fui muito disciplinado, muito cuidadoso e comecei. E aí gostei, se eu me sentia bem. Porque hoje, hoje eu verifico que faz muito bem o tai chi para as pessoas com partes ou qualquer outro tipo de enfermidade. Porque a medicina oriental é fantástica nesse aspecto. E atualmente, Vitor, além do tai chi, você faz mais algum outro tipo de cuidado, algum outro tipo de terapia, além do tai chi? Ou atualmente, você, depois de experimentar várias coisas, você se encontrou no tai chi e se mantém apenas com o tai chi? É, eu, digamos, o tai chi é a minha parte, digamos, física que eu faço, né? Claro que eu faço meditação também, faço yoga, essas coisas que eu vou aprendendo aos pouquinhos, eu sou muito curioso disso aí, e entro nos vídeos das práticas orientais e vou repetindo. Tem várias coisas que se fazem, são interessantes, os toques, entendeu? O que você faz, porque o movimento dos dedos, qualquer movimentozinho assim, isso, senteu alívio, então eu sou curioso, então eu vou buscando o que que me faz sentir bem. Quanto à alimentação, minha alimentação, eu levo uma alimentação normal, claro que como todo mundo tem que ter uma alimentação saudável, digamos, evitar muitas, muitas coisas gordurosas, muita carne, eu quase não como mais carne também agora, e a gente vai aprendendo, os hábitos, vai tendo, criando novos hábitos, você, se uma coisa te faz, te faz sentir, não te faz sentir bem, então você troca por outros, por outros hábitos, passei a observar as coisas, passei a ressignificar as palavras, senti as palavras no falo, a gente tem que estar sempre alegre, sempre estar feliz, curtir cada momento, cada instante, né, todos os momentos, você imagina, você vai tomar um banho, você tem que ter o prazer de tomar o banho, sentir essa água caindo no seu corpo, seu sistema nervoso funcionando, essa coisa toda, então, certos comportamentos tão simples, do rotineiro que a gente faz, isso nos faz sentir bem, e aí, quando eu fico aqui fazendo os vídeos, pensando, lendo, essas coisas aqui, às vezes eu esqueço até de tomar uma medicação, então, estou bem, estou bem, eu sei que, eu sei que os efeitos são muito fortes, os efeitos são muito fortes, as pessoas que têm, que eu converso muito com as pessoas, diariamente, três, quatro pessoas ligam para mim, conversam comigo, perguntando o que eu faço para poder superar alguma coisa, um medicamento, alguma coisa assim, e isso aqui, eu mesmo vou me descobrindo, eu acho que cada um vai descobrindo a si próprio, o que lhe faz bem, o que não lhe faz bem. E, Vitor, como é viver com Parkinson numa cidade como Brasília, né, eu já estive várias vezes em Brasília, Bom, Brasília é uma cidade privilegiada, Brasília é uma cidade privilegiada, porque tem muito verde, muito plano, é muito bem estruturado a Brasília, eu fiz até alguns vídeos também sobre a questão da acessibilidade em Brasília, é bom, Brasília é bom, eu não tenho muito de me queixar, Brasília, para mim, é onde eu vivo e onde eu me sinto bem. Uma das preocupações que eu tenho quando eu vou à Brasília, Vitor, é que, por exemplo, mesmo lá onde a gente teve aquela roda de conversa lá no campus de Ceilândia, por exemplo, a distância que a pessoa até se do ônibus, até a pessoa conseguir chegar de fato, por exemplo, dentro da sala em que ela vai ter fisioterapia, em que ela vai ter fonotologia, as distâncias são muito grandes, né, os fãos livres de Brasília são muito amplos, o que esteticamente é muito bonito, mas que, para uma pessoa que tem, por exemplo, alguma dificuldade de locomoção, pode tornar muito difícil, né, ela ter sede do ônibus e ter que andar, caminhar, 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 grandes vãos, Brasília é seco, é quente, e muitas vezes essa caminhada é de baixo de sol, né, essa caminhada aí, por exemplo, se você tem uma sessão de fisioterapia marcada duas horas da tarde, você vai ter sede do ônibus que passa daquele sol e andar, 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 andar naqueles fãos livres enormes, sem uma sombra, como que é essa sua perspectiva de Brasília, como são essa sua perspectiva sobre esses grandes fãos livres que são muito bonitos, mas que para pessoas com dificuldade de locomoção podem ser muito desgastantes. nós estamos falando dos problemas da cidade grande, não sei nós seres humanos, que bobagem nós fizemos de criar essa organização de cidades onde você tem que colocar distante as pessoas para morar aqui em Brasília, para chamar as cidades satélites, transporte urbano, um gasto violento de transporte urbano, um gasto terrível com o sistema viário, sabe, eu não sei por que nós seres humanos fizemos uma coisa absurda dessas, colocamos as pessoas para as periferias, hospitais distantes, sem nenhum tipo de abrigos, sem paradas, isso existe, mas isso aí é o problema de políticas públicas e o problema realmente do ser humano mesmo que criou essa barbaridade de cidades grandes, distantes, como São Paulo, por que as pessoas viajam 4, 5 horas para ir para o trabalho e você, o que é que passa nas nossas cabeças humanas para criar uma barbaridade das vezes, nós criamos, nós somos culpados de muita coisa disso aí, e aí criamos problemas e aumentamos os problemas e para as pessoas doentes, ainda pior ainda, isso é a realidade, isso é o problema de todas as cidades grandes. E, Vitor, você já comentou, mas eu queria que você comentasse novamente, qual foi o seu pior momento com a doença de Parkinson? Até o momento, qual foi, qual o momento que você se lembra que foi um momento particularmente difícil nessa sua história com a doença? Sim, eu passei por faces muito difíceis de adaptação à medicação, essa adaptação à medicação sempre foi muito complicada, essa adaptação à medicação, no começo, teve uma época mais para frente que eu não me adaptava a nenhuma medicação e eu parei de tomar a medicação e aí piorou, aí eu sofri uma queda, inclusive, uma queda, fratura o fêmulo e aí aquilo me levou um tempo para ficar de cadeira de rodas e eu estava já de cadeira de rodas e eu andava de cadeira de rodas de um lado para o outro e isso me chegou a uma uma ansiedade, uma angústia e já estou aqui mas falei um dia e falei assim, não, eu vou conseguir resolver isso aqui, vou cuidar disso aqui, desci da cama, me arrastei da cama até a garagem, entrei no carro, liguei o carro e fui parar no fisioterapeuta, falei, olha, você tem que resolver essa pena aqui, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero que eu já estou parado, então talvez foi esse momento difícil, mas o momento também que me levou a me levantar, então os momentos difíceis que acontecem da gente nos levam a levantar, tomar a medicação certinha, vou verificar qual a medicação, geralmente eu digo para o médico, qual a medicação, que horário que eu tomo, que me faz bem, que medicamento que eu tomo, tem muitos medicamentos que ele me passa e eu não tomo, eu não tomo, hoje, por exemplo, estou usando muitos chazinhos, eu faço muitos chazinhos, estou plantando aqui na minha casa uma horta de todos os plantos medicinais, fiz uma horta, eu tenho legumes fresquinhos aqui em casa, na pandemia, aproveitei para fazer isso aí, eu nunca tinha feito isso aí, mas foi a melhor coisa que eu fiz, hoje tenho a vontade aqui, legumes na minha casa. Mas parece que você tem um talento especial para isso, né, Victor, fazer do limão uma limonada, né, oportunizar de coisas ruins, fazer oportunidades, criar oportunidades para as coisas boas, né, parabéns, isso sem dúvida é uma atitude. Com certeza, as dificuldades no momento difícil que a gente tem que crescer mais do que nos tempos bons, se aprende mais, se cuida mais, tem que se inovar, isso que eu digo agora nessa época que estamos vivendo de pandemia mundial, né, e fala tudo em globalização, olha, olha a pandemia globalizada aí, nós precisamos tomar decisões globalizadas, ser muito criativos mundialmente, não tem que ser um país, outro país, outro país, não, a doença, ela não tem fronteiras, não tem raça, não tem idioma, não tem cultura, ela é uma só, então, nosso mecanismo, nossa defesa, nossa arma de defesa, tem que ser igual, uniforme no mundo inteiro, e isso que a gente, nós estamos observando acontecer isso, cada um está querendo criar um seu próprio milagre, não sei, um pouquinho mais estranho isso aí. E, Vitor, você falou, então, que o seu pior momento foi esse, num ajuste de medicação, você suspendeu a medicação, chegou a ter uma quieta, chegou a ter uma fratura, chegou a ficar dependente, tá, a cadeira de rota para a locomoção, e que você conseguiu vencer e fazer disso uma experiência para avançar um passo em direção à convivência com a doença. E quais foram, quais foram as pessoas ou quais foram as atitudes que te ajudaram a vencer esse momento ruim, esse momento negativo? O que que você, aqui você atribui, é, o que que foi importante para você ou quais foram as pessoas que te apoiaram nesse momento? Olha, nós não vivemos nesse mundo sozinhos, sempre tem alguém perto de nós, ou nós dependendo dessa pessoa, ou essa pessoa dependendo de nós. Eu sou uma pessoa muito ativa, tenho uma família muito grande, filhos, netos, que moram aqui comigo praticamente todos, entende? Então, eu sempre tinha que ser o forte, eu tinha que ser o forte, para dar apoio para todo mundo, então, sempre foi assim, eu sempre dou apoio para todo mundo, eu buscava para me estar bem, como dizem, na universidade, estudava, lia, procurava pessoas entendidas, médicos, eu conheci médicos bacanas aqui em Brasília, conversava com as coisas aí, perguntava, telefonava, e aí encontrava mecanismos para eu me sentir bem, né? Ou seja, até hoje, eu não procuro passar para meus filhos, minha família, meus netos, as pessoas que estão comigo, eu não procuro passar as minhas dificuldades, porque o Parkinson está comigo, eu que tenho que tomar a medicação, não ele que tem que tomar a medicação, então, eu tenho que me cuidar, tenho que fazer por onde, porque, na verdade, eu sou a rima de família, eu tenho que ir para frente, dia após dia, dia após dia, e resolvendo as dificuldades a cada momento, a cada dia, vai resolvendo, sem apavoramento, eu não gosto nem de dizer estou preocupado, em vez de me preocupar, eu me ocupo, né? Para que eu se preocupar? Ocupe-se, vamos ocupar, vamos resolver as dificuldades, vamos resolver, e vamos levando, né? Até certas palavras, eu não gosto nem de falar certas palavras, porque a gente tem que ressignificar até as palavras, ressignificar a nossa vida, ressignificar os comportamentos, ressignificar como olhar a natureza, como olhar as coisas da vida, temos que ressignificar em tudo, e de tudo, nós temos que ter gratidão, porque essas coisinhas de gratidão produz a ser a dopamina que nós precisamos, e coisas pequenas que nós fazemos na vida da gente por alguém, eu faço muitos trabalhos sociais, isso me traz muita alegria, saber que eu estou podendo fazer um vídeo para apoiar alguém, isso aí me traz alegria, eu estou sempre procurando isso aí, gerar minhas neurotransmissores naturalmente, principalmente a dopamina, a serotonina, a citosina, a endorfinas, essas coisas, eu tenho que me autoproduzir, eu tenho que produzir, não é possível, e aí vou tranquilamente levando. E, Vitor, e, Vitor, dessa sua história com a doença de Parkinson, o que mais, qual o sintoma, qual a alteração da doença que mais te perturba, que mais te aporrece, que mais te perturba, que mais te atrapalha? É, o que eu tenho que diariamente brigar com o seu Parkinson é o seguinte, eu tenho muito congelamento no corpo e muitas dores musculares, ou seja, muitas dores, como eu sou uma pessoa muito ativa, eu sempre agindo, fazendo as coisas, então isso leva a um cansancio muscular e eu sinto dores no músculo. Eu sei que é isso aí, tenho consciência disso, mas aí chegam os momentos daquilo que eu aprendi na medicina oriental e que se aplica a nós. Nós temos um sistema nervoso central e temos um sistema nervoso periférico, e aquilo tem que manter equilibrado. se o Parkinson atinge o sistema nervoso central, eu tenho que cuidar do sistema nervoso central, não somente das periferias, mas se for necessário também, se tu adozia no dedo, no braço, você faz uma massagem, faz um automassagem, eu gosto muito automassagem, um toque, e você sente o alívio, você faz uma meditação, algum controle, então eu aprendi isso aí e vou controlando os exercícios diários que eu faço, movimentos que eu faço, onde eu estiver, às vezes estou sentado em algum lugar e estou me movimentando, tocando aqui, tocando aqui, para sentir o alívio, e assim vou controlando, estou tomando o mínimo possível de medicação para dores, antigamente eu tinha que tomar mais, mas começou a me fazer um efeito colateral no meu estômago, então eu estou observando assim, esses dias eu estava com um pouco de constipação, porque essa época da pandemia, realmente quem está com Parkinson teve agravamento desses sintomas muito fortes, mas aí eu vou nos chazinhos, aí eu vou resolver essa constipação, vou resolver como? Aí a floreta de magnésio, tomei aquilo, me ajudou e em uma semana eu estou melhorando, então eu vou observando o que faz bem, o que pode fazer bem, então eu sou o meu médico, eu vou me observando e conversando com o seu padre, com o seu padre, vamos dar um tempinho aí, até com ele tem que ser gentil, tem que ser gentil com ele, porque senão ele fica bravo e aí pronto, isso aí, não posso te xingar, as pessoas ficam xingando, não tem que xingar nada, aí piora, aí vai piorar mesmo. E, Vitor, me fale uma coisa, quais são os planos para o futuro? Quais são os planos do Vitor para o futuro? O Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, não tem futuro, não penso no futuro, não. eu penso agora no presente, hoje aqui, eu digo assim, hoje é meu dia mais feliz da minha vida, estou aqui conversando com a senhora, falando isso aqui, estou conseguindo falar, estou sentado, estou conversando, estou ressurcinando, todos os meus, meus cinco sentidos estão funcionando, isso para mim é melhor, melhor. Alguém fala assim, ah, mas se você ficar sem movimento, se ficar isso aqui, o que vai fazer? Não sei, não sei, não quero nem saber, nem vou perguntar, nem vou fazer nada. sim, sim, não vou falar nem o sim. E, Vitor, para, qual a mensagem que você deixa para as pessoas com Parkinson? Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão aí vivendo com Parkinson pelo Brasil? acho que nós perdemos o contato com o Vitor por um momento, vamos esperar, ver se o Vitor consegue superar mais um problema, consegue superar agora não os problemas do Parkinson, mas os problemas com a nossa conexão. mas eu queria só então retomar para quem está nos assistindo, o quanto o Vitor tem uma experiência, ele está falando bastante, então, sobre a experiência positiva dele, né, com o Tai Chi, a gente, a gente já respondeu, né, algumas perguntas, né, na nossa campanha Rede Amparo Responde, a gente já respondeu algumas perguntas sobre o Tai Chi, sobre as evidências científicas, sobre os benefícios do Tai Chi, então, se você não assistiu as nossas respostas, se você tem curiosidade para ver, então, os estudos originais, os artigos que a gente usou para responder, entre lá no site da Rede Amparo, os artigos estão todos disponibilizados no site, no canal do do da Rede Amparo, dentro do canal do Neuromate, né, então, no canal do YouTube, você procura o canal do Neuromate, lá dentro do Neuromate tem a Rede Amparo, todas as nossas respostas estão ali, e os links, então, para os estudos originais, e também, né, o Vitor está falando que ele usa muito medicina oriental, que ele usa muito chazinho, então, lembrem-se que também, durante uma semana, a gente respondeu perguntas sobre essas medicinas, essas formas complementares de medicina, então, se você também perdeu essas respostas, procure lá no nosso site, procure lá no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar, então, esses estudos sobre o chá verde, sobre outros compostos chineses, aí, que tem sido investigados para o tratamento da doença de Paxo. Vitor, você está de volta, Vitor? Não consegui ligar meu celular, não tem problema, Brasília, quando tem a primeira chuva, a energia elétrica vai embora. Não tem problema, Vitor, mas seja, seja bem-vindo, eu estava aqui, enquanto você estava resolvendo o problema de conexão, eu estava aqui comentando que nós já dedicamos várias respostas da nossa campanha em a Rede Amparo Responde, para perguntas sobre o Tai Chi e para perguntas sobre vários recursos da medicina oriental, então, sobre chá verde, sobre compostos herbais da medicina chinesa, então, eu estou convidando aqui a todo mundo a rever essas respostas, conhecendo um pouquinho mais sobre as evidências da ciência sobre esses benefícios que têm sido cada vez mais publicados, até porque a ciência tem se desenvolvido muito no Oriente e, com isso, a gente tem descoberto um conjunto de evidências que o Ocidente, até o momento, não estava muito importante. Mas, Vitor, eu estava te perguntando, então, qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas com Parkinson que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão vivendo com Parkinson aqui pelo Brasil? Qual que é a mensagem que você deixaria para elas? Olha, Parkinson, na vida da gente, é uma experiência única. eu sei que é doloroso e sofrido, eu sei o que cada um passa, o que sofre, mas a gente sabendo conviver, sabendo ressignificar a vida, ressignificar as palavras, ressignificar os pensamentos, se tornando mais humano, apoiar as outras pessoas em tudo que puder apoiar e procurar se espiritualizar, mas procurando você ser desvencilhado de todos os tipos de preconceito, de todo tipo de amarga, de todo tipo de dogmas religiosos, morais, culturais, você tem que ser desvencilhado disso aqui, você tem que tirar disso aí, não deixe que certas dogmas, certas crenças, certas coisas que estão aí que te amarrem, você tem que ser livre para tomar decisões, você tem que dar autonomia para você fazer as coisas, e a autonomia você adquire através de estudo, de pesquisa, se aproximar de pessoas assim como esse programa seu maravilhoso, esse projeto maravilhoso que tem aí, esse projeto das universidades que tem, nós temos pessoas maravilhosas, professores fantásticos nesse país que são capazes de mudar muita coisa nesse mundo, então a minha mensagem é isso aí, seja mais humano, seja mais espiritualizado, ressignifique sua vida, aproxime-se de pessoas que podem te ajudar, não pessoas que vão te empurrar, ver defeito em tudo, mas as pessoas que veem, mesmo as situações mais difíceis da vida, a gente encontra formas de superação, e nós podemos, estamos vivendo uma situação no Brasil, no mundo, da pandemia, é para a gente se ressignificar, para a gente se reinventar, e para a gente ser feliz, porque estamos nesse mundo, nós estamos nesse mundo, para sermos felizes, a infelicidade ela vem por nossa culpa, porque nós produzimos, e vamos trabalhar todos juntos, que eu tenho certeza que a cura do Parkinson, ela está bem próxima, essa é a minha mensagem para todos os meus amigos. E, Vitor, e para os familiares que estão convivendo com o Parkinson nos seus entes queridos, qual a mensagem que você deixaria, então, para as famílias que acolhem essas pessoas com Parkinson? Para as famílias, olha, famílias, eu sei que as famílias em si não têm obrigação nenhuma com as pessoas com Parkinson, mas eu digo assim, você está tendo a grande oportunidade, famílias, você está tendo a grande oportunidade desecer esse lado seu caridoso, esse lado amoroso, esse lado de bondade que tem nos seus corações. Está aí alguém perto de você onde você pode realmente praticar esse amor ao próximo, está próximo de você, então, pratica esse amor ao próximo. Não precisa ir muito longe, pratica aí, olha a oportunidade. E tenha certeza que a gratidão daquela pessoa que está com Parkinson, que vai ter uma gratidão com você, e isso vai te levar a uma felicidade e a uma tranquilidade que vai se sentir bem, vai se sentir feliz, vai se sentir humano e vai se sentir útil. Então, aproveitem, familiares, aproveitem essa oportunidade e façam o bem. Muito obrigada, professor Vitor. Nossa, o senhor, hoje, no dia do professor, nos deu uma aula sobre o que é conviver bem com a doença de Parkinson. Adorei quando o senhor fala que negocia com o Parkinson, que conversa com o Parkinson, que negocia com o Parkinson para que essa convivência seja pacífica. Então, muito obrigada, professor, por compartilhar a sua história com o Parkinson nesse dia do professor tão especial, esse dia do professor de 2020, aonde, como eu falei, todos os professores tiveram que sair das suas zonas de conforto, tiveram que se reinventar, como você está fazendo a cada dia, né? O Parkinson tirou, não só você, mas tira muita gente dessa zona de conforto e que isso faz com que as pessoas tenham que se reinventar como você ter uma grande lição para nós. Então, muitíssimo obrigada. eu vou aproveitar também para dizer para todos os professores meu respeito, meu carinho para todos os professores. O mundo precisa de mais professores, menos soldados, precisamos de mais livros, menos armas, precisamos de mais verde e menos brilhos, menos dourado, menos ouro. Nós precisamos salvar a nossa casa que se chama Planeta Terra. Nós precisamos reinventar e começar a recuperar os biomas que nos estragamos tanto por busca da riqueza, por busca do poder, por busca do brilho. Sejamos mais verdes e menos dourados. Essa é a minha mensagem nos dias dos professores para todo mundo. Grande lição, professor Vitor. Muito obrigada, professora. Espero poder apraçá-lo pessoalmente em breve quando nós vencermos essa pandemia, que eu possa visitá-lo novamente em Brasília e a gente possa novamente citar aqui um abraço entre professores. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por ter essa oportunidade. Gratidão, gratidão, imensa gratidão. Muito obrigada. 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 Obrigada.